Gente, eu tô aqui na porta, já tem meia hora e nada do vizinho chegar, gente, tipo, nada. E assim, eu marquei oito e meia, né? Não sei, eu acho que ele não vem mais. Ué, será que a Tiffany levou um bolo? Eu acho que ela levou um bolo, ela tá até meio triste ali, descontando as raivas na cama dela. Ah, Tadinha. Hoje a gente vai ter um encontro aqui em casa, mas não sei eu que vou no encontro. É a Tiffany! Ela estava paquerando o cachorro do vizinho há um tempinho. Então eu vou fazer um encontro pra eles dois aqui em casa. E bora começar a preparar. Peguei algumas coisas pro encontro dos cachorros. Vou pegar também isso aqui pra decorar, que eu acho bem bonito. E eu quero escolher uma roupinha pra Tiffany, então vem cá. Tem esse vestido vermelho, essa roupinha de porco. Eu fiquei indecisa e eu achei injusto eu escolher, então eu vou levar pra ela escolher. Eu vou colocar a casinha lá dentro, porque eu vou fazer um encontro dentro da casinha. O ambiente já está meio pronto. Eu coloquei esse tapete vermelho pra dar um clima de fogo. Coloquei também uma lareira no fundo pra dar um clima bem legal. Assim, a casinha trouxe flores que eu mesma trouxe do meu quintal pra colocar aqui, ó, espalhado. Bem romântico. Olha que lindo, filha, pra você. Você e o cachorro do vizinho, amor. E agora eu vou colocar mais clima no ambiente. Vou colocar um clima bem romântico. Vou forrar o interior da casinha com esse pano de cachorro. E aqui tem a raça do cachorro que a Tininha vai encontrar hoje. Não vou falar ainda, mas eu não deixo isso aqui. Será que é um chihuahua igual a ela? Será que é um pug? Será que é um beagle? A Tininha e o cachorro do vizinho se paqueram tem um tempo. Então eu acho que vai ser um ótimo encontro. Vou dar um climinha mais aconchegante aqui dentro da casa. Agora eu vou espalhar só bolinhas vermelhas pelo chão. Eu senti falta agora de uns corações, então eu vou colocar mais romântico. Peguei vários corações e agora eu vou decorar aqui pra ficar bem romântico. Gente, eu coloquei uns corações na casinha. Olha que fofo que ficou. Coloquei também aqui no love. E agora eu vou preparar o prato especial pros cachorros. Agora eu tô pegando essas mini comidinhas que eu ganhei do Renaldinho. E vou colocar na mesa pros cachorrinhos. E não é comestível isso aqui, então vai ser só pra decorar mesmo. Junto com cookies fofos de coração. Olha, gente, mini cookies de coração. Isso é só decoração, porque não é pra comer. Mini velinhas, mini panquecas. E agora vamos pras comidas. Agora eu tô pegando a comida pra eles. Eu vou pegar um sachê, vou pegar um só pra dividir, porque eles já vão comer muita coisa. Biscoitinho de entrada e a sobremesa vai ser bananinha. Primeira entrada vão ser biscoitos. Como são cachorrinhos pequenos, eu vou colocar apenas dois biscoitos pra casa. Pra principal. Essas vão ser as entradinhas. Dois biscoitinhos pra cada. Gente, eu achei que ia ficar muita comida, então eu tirei um biscoito. Botei só metade da banana, então eu tive que botar metade da metade aqui. E agora eu vou arrumar a Tiffany pro grande horário, porque já tá 10 minutos. E naqueles 10 minutos ele chega. Começar penteando ela. Ó, tô passando uma escovinha nela pra ela ficar bem linda. Pro date dela. Olha os pelos escovados, como dão uma diferença. Pentear aqui, ó, tudo bem. Tirar os pelinhos mortos. E agora ela vai escolher a roupa. Filha, qual você quer? Essa. Essa. Acho que ela gostou mais dessa. Ou essa. Ela nem cheirou essa. Então, filha, essa ou essa? Qual você quer? Eu acho que ela quer a preta. Então? Gente, ela ficou perfeita. Olha essa roupinha. Agora eu vou colocar lá assim, pra ficar mais linda ainda. Eu tô sabendo colocar. E agora, por último, eu vou dar uma bocadinha de perfume pra cachorro. Ai, que linda, filha. Vamos esperar o seu date agora. Gente, tudo pronto. Olha, tipo, é nesse ambiente que vocês vão ficar. Olha só que lindo, filha, que vocês vão ficar. É, vou até acender uma velhinha aqui em cima. Ó, vou deixar aqui em cima, só pra dar um climinha. E agora vamos esperar ele chegar. Ah, ele tá um pouquinho atrasado já. Eu marquei 8h30, agora já são 8h35, mas ele mora aqui do lado, então daqui a pouco ele deve chegar. Gente, ela tá muito ansiosa pra comer. Ela não consegue parar quieta. Mas ela tá ansiosa pra ver ele também, né? E as comidas todas estão aqui na cozinha. As comidas todas estão aqui, então eles estão aqui. O leque, coitado, tá achando que é pra ele. Vou ter que dar pra ele também. Já tem 10 minutos que o cachorro tá atrasado. Meu vizinho não falou nada comigo, já perguntei, ele não me responde. Sim, mas eu tô com pena da Tiffany, né? Acho melhor a gente ir pro portão esperar. Gente, eu tô aqui na porta, já tem meia hora. E nada do vizinho chegar, gente. Tipo, nada. Ele não chega com o cachorro de jeito nenhum. Eu já liguei. Olha só, vou ligar na frente de vocês. Não atende de jeito nenhum, olha isso. Ele tá aqui agoniado, coitado. Ele vai vir, calma. Ó, todo barulho que passa, eu tô ficando olhando. Pra ver se é ele. Não chega. Vou ligar. Vamos esperar lá dentro mesmo, filha? Ele vai vir, tá? Tu não vai levar um bolo? Cadê o cachorrinho que vinha? Não, eu não sei. Tipo, ele tá meia hora já atrasado. Vai dar 40 minutos, que já são 9h05. E assim, eu marquei 8h30, né? Não sei, eu acho que ele não vem mais. Ué, será que a Tiffany levou um bolo? Eu acho que ela levou um bolo, coitada. Ai, Tatinho. Eu acho que ela levou um bolo. Ela tá até meio triste ali, descontando as raivas na cama dela. Ó, Tatinha. Tá vendo? Ela tá com muita raiva, coitada. Ela deve tá chateada mesmo, né? Tipo, foi uma quebra despeitativa. Eu arrumei tudo. Mas eu acho que vai ter que acabar virando o encontro dela com o like, né? Pelo menos ela não vai comer sozinha. Ah, boa. Isso mesmo. O like, se ele for jantar com ela, ela não vai se sentir sozinha. Ela vai gostar. Uma boa ideia. Eu achei menor diminuir a quantidade de comida, porque eles são muito pequenos. Então, e qual é o like que vai comer agora? Ó, metade do biscoitinho pro like, de entradinha, pra abrir o apetite. Metade da tifa. Enquanto eles estão comendo nesse clima, eu vou cantar. I found a love for me. Darling, just die right and follow my league. I found a girl beautiful and sweet. Ok, eles já comeram. Então, bora pro prato principal. O que é sachê? Gente, o like tá mais animado certamente do que o cachorro que vinha comer com a tifa originalmente, né? Prato principal. Cenorinha e sachê. Pra ficar um climinha melhor, eu vou cantar uma música. Eles já acabaram de comer, então hora da sobremesa. E pra finalizar, eu vou cantar uma música mais romântica de todas. Heartbeats, Pes, Colors and promises. Meu Deus, eles já comeram. Bom, gente, eles comeram muito rápido, já acabou. Então, acho que o date acabou, filha. Bom, eles foram embora e eu tô chamando, eles não voltam. Eu não sei se eles gostaram, eu acho que sim, porque eles ficaram bem felizes comendo. Mesmo antes de terem levado o primeiro bolo da vida dela, o like conseguiu consertar tudo, porque eles são irmãos unidos e eles jamais serão vencidos. Espero que vocês tenham gostado. Um big beijo. Um big beijo.